Aqui meus irmãos, agora ó, Praia da Cerca, também Guarapari, Espírito Santo. Show de bola, show mesmo, hein? Vocês quando vierem visitar Guarapari, vocês vão seguindo a gente aí nesse destino incerto e já vão sabendo quais as praias que vocês vão vir. Uma prainha pequena, como vocês podem ver, mas muito bonitinha, muito limpa. Aliás, a limpeza aqui é show de bola, é 10. Todas as praias que nós fomos até agora, muito limpinha. Estão vendo como é pequenininha? Mas muito aconchegante aí, cheio de coqueiros, bem arborizada. Os prédios de fundo, mas não influenciam, né? Aí. Essa é a Praia da Cerca. Guarapari, Espírito Santo. É onde o destino incerto trouxe a gente, a Márcia Andréaí. Isso que é a coisa mais linda da praia aí. Falou gente, a gente vai pra outra depois, a gente manda pra vocês, valeu? Finalizar aqui com uma visão aberta. Aí, que maravilha! A gente vai ter uma visão aberta. Peraíba até a minha visão aberta, anche ela tem que якimbra.